Oi gente, tudo bom? O vídeo de hoje é vídeo muito esperado por vocês. Quem me acompanha no Instagram viu que eu perguntei quem queria shampoo usada. Então, esse vídeo é explicando como fazer a shampoo usada e pra que serve a shampoo usada. Gente, em primeiro lugar eu já peço o like de vocês, deixo o like nesse vídeo, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. E também um recadinho pra vocês, vocês vão ouvir alguns barulhos de carro passando, é porque minha janela fica logo aqui ao lado, então é inevitável não ter esse barulho. Então, peço a compreensão de vocês. E o que é a shampoo usada? A shampoo usada, gente, é um processo para desbotamento dos fios, ou seja, quando você é loira, vamos supor que você é loira e você queira tirar aquela oxidação do seu fio, aquele louro velho, ou então aquele matizador que chumbou, você opta pela shampoo usada, porque assim você vai despigmentar esse cabelo, tá? Ou até mesmo você que tem o cabelo tingido de preto, vermelho, e também quer dar uma clareada no fio, quer tirar um pouco desse pigmento preto, desse pigmento vermelho, você também pode optar pela shampoo usada. Lembrando que cada caso é um caso, cada pessoa vai deixar agir a sua maneira, tá? Suponhamos que o cabelo preto tem que deixar agir 40 minutos, no cabelo vermelho também. Você é loira, você pode optar de 5, 10, 15 a 30 minutinhos. Por quê? Porque corre o risco de clarear mais ainda o seu cabelo, e se tiver partes virgens, também vai abrir tom ali. Então, vai de acordo com o que você quer pro seu cabelo, tá? Pra esse vídeo não ficar muito longo, e espero que tenha dado pra vocês entenderem um pouquinho, eu vou deixar vocês com um passo a passo, onde eu explico também mais um pouquinho sobre a shampoo usada, e no finalzinho eu volto, tá? Pra vocês poderem conferir o meu cabelo, o resultado, tudo, e ver o antes e depois, como ele tava e como ele tá agora. Bom, gente, pra gente começar, a gente vai botar uma medida de pó descolorante, tá? Pra duas medidas de OX. Eu usei a OX de 20 volumes, mas se você quiser, você pode usar a de 10, tá? A de 10 abre menos, tá bom? Eu vou misturar tudinho e vou acrescentar o shampoo. O shampoo pode ser qualquer um, menos o antirresíduo, porque senão vai ressecar muito o seu cabelo, porque essa misturinha já resseca os fios, né? Então, evite usar o antirresíduo. Use um que não vai ressecar tanto os seus fios, tá bom? Agora a gente vai misturar. Só que eu optei por também colocar um pouquinho de água. Água normal, água natural. Mas se você quiser, você não precisa colocar tão bem, tá? Eu botei porque eu não queria que o meu cabelo abrisse tanto. E também pra ajudar na absorção e ficar mais emoliente. E também pra ajudar na absorção e ficar mais emoliente. Bom, gente, vocês vão ouvir alguns barulhos do Jota, de trânsito, mas eu preciso falar um pouquinho aqui na hora de aplicar com vocês. O meu cabelo, ele é mesclado, ou seja, tem partes escuras. Então eu não quero clarear essas partes escuras, ou seja, senão vai ficar um pouco douradinho. E eu não quero. Eu só quero tirar a pigmentação, aqueles matizadores velhos que estão no meu cabelo. Ou seja, eu vou aplicar essa misturinha, vou esfregar um pouquinho, e o ideal é de 15 a 30 minutinhos. Eu não vou deixar isso tudo. Eu não vou deixar isso tudo. Eu não vou deixar agir isso tudo, tá? Eu vou deixar de acordo com a pigmentação que sai do meu cabelo. Então é isso. Vamos aplicar o produtinho. Tá aqui, ó. Primeiro eu tenho que lavar o cabelo. Lavar não, molhar, né? Então eu só molhei a parte que eu vou passar essa misturinha. A gente vai esfregar. Você vai aplicar e vai esfregar, tá vendo? Pra gente tirar essa pigmentação velha. Vai pra lá, Jorna. Vai pra lá. Vai pra lá. Como a minha raiz tá bem grande, não tem necessidade, tá? Vou. Depois eu vou explicar melhorzinho pra vocês. Ó, esfrega, 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 pra sair bastante as pigmentações, os matizadores velhos. Tchau, tchau. Gente, como vocês podem ver, muito fácil de fazer. E esse é o resultado do meu cabelo. Vocês estão vendo aí? Meu cabelo tá bem mais claro. Ó. Eu deixei cinco minutinhos porque eu não queria clarear esse tom de baixo, tá vendo? Eu não queria clarear ele, nem abrir. Eu não passei na raiz como vocês puderem, puderam ver aí. Eu não passei na minha raiz, tá? Porque senão ia clarear o tom da minha raiz. Então eu passei onde estavam as minhas luzes. Eu passei, esfreguei para tirar aquele chumbado de matizador que tava no meu cabelo. E ele abriu bem. Ele despigmentou bem. Eu não passei nenhum tipo de matizador, tá? Ele tá até um pouco amarelinho, porque não dá pra vocês verem muito. Mas tem umas mechas que estão um pouco mais amareladas. E esse foi o resultado. E eu super indico pra você que quer tirar o chumbado do seu cabelo. Que às vezes pra gente usar muito matizador, causa isso, né? O nosso cabelo escurece. Porque o matizador escurece os fios. Então tá a dica aí. Espero muito que vocês tenham gostado, que tenham dado pra entender. Se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários. Gente, compartilha esse vídeo. Clique no like. Porque chegando a bastante like, eu vou trazer vários outros conteúdos pra vocês, tá bom? Se inscreva no canal se você é novo por aqui. E me acompanhe no Instagram, é alinerosaoficial. Lá eu posto todos os dias. Lá vocês têm conteúdo todos os dias. E também tem um grupo no WhatsApp, que eu vou deixar o link aqui. Caso você queira participar também. Um grande beijo. Fiquem com Deus. E até os próximos vídeos. Tchau, tchau.